Eu vejo no Brasil duas grandes propostas, duas grandes correntes para a alfabetização. Uma baseada no paradigma construtivista e outra baseada no paradigma fonológico. Então vamos entender um pouquinho o que são esses dois paradigmas. O paradigma construtivista parte do pressuposto que a aprendizagem da escrita vai ser determinada por mudanças na capacidade lógica da criança. O que isso que significa? Que a criança, que a aprendizagem vai ser influenciada pela maneira como a criança pensa a escrita. Esse paradigma é influenciado pela teoria da pesquisadora Emília Ferreiro. Emília Ferreiro criou então algumas fases para descrever os estágios pelos quais as crianças passavam quando elas estavam aprendendo a ler e a escrever. No livro dela, A Psicogênese da Língua Escrita, ela descreve três estágios, três grandes estágios. O pré-silábico, o silábico e o alfabético. Na prática eu já vi professores destrinchando esses níveis. Eu não sei de onde isso veio, mas enfim. Eu já vi pré-silábico 1, pré-silábico 2. Eu sei que o nível silábico, ele se divide em dois, né? Porque é o nível mais básico que é denominado silábico sem valor sonoro. E depois tem o silábico com valor sonoro. E tem a fase alfabética. A fase alfabética também eu já vi 1, 2 e 3, se eu não me engano. E essas mudanças vão ser determinadas conforme a criança vai aprendendo a escrever melhor. Pelas regras gramaticais que ela vai adquirindo. O paradigma fonológico parte do pressuposto de que a criança aprende a escrever quando ela compreende que as letras representam sons nas pronúncias das palavras. Ou seja, ela começa a entender como funcionam as relações entre letras e sons. Esse paradigma é suportado pelo resultado do estudo de muitos pesquisadores nacionais e internacionais. Mas hoje eu quero apresentar para vocês uma pesquisadora em particular. Uma pesquisadora que já vem trabalhando na área do paradigma fonológico há muitos e muitos anos. E a professora Linnea Airy desenvolveu um modelo de 4 fases para explicar como os alunos aprendem a ler palavras. Então, eu queria mostrar para vocês hoje. Eu quero falar de fases da escrita, mas eu vou me apoiar no modelo que a Linnea Airy elaborou. Airy vai dizer que no processo de aprendizagem da linguagem escrita, as crianças progredem ao longo de 4 fases, cada qual caracterizada por um mecanismo dominante, embora de forma alguma exclusiva. O que isso quer dizer? Que todas as fases vão ter características dominantes daquela fase. Porém, ainda podem aparecer traços da fase anterior ou talvez da fase seguinte, que é a fase em que ela vai entrar. Ela nomeia essas fases de pré-alfabética, semi-alfabética, alfabética completa e alfabética consolidada. Eu vou mostrar para vocês aqui nos próximos slides todas essas fases com mais detalhes. O desenvolvimento dessas fases vai acontecer quando a criança desenvolve uma maior habilidade em representar os sons nas pronúncias das palavras por unidades que são foneticamente apropriadas. Isso quer dizer, conforme o professor vai mostrando para ela as relações entre letras e sons, ela vai entendendo como funciona o princípio alfabético e ela vai começar a representar isso na escrita dela. Na fase pré-alfabética, a gente vai encontrar produções escritas que vão consistir de letras aleatórias, que não têm relação com os sons. Porque a criança ainda está no começo da aprendizagem, ela ainda talvez ainda não foi ensinada as relações entre letras e sons, então ela só tem algumas semanas, um mês com contato com a escrita. Então ela vai representar as palavras com letras quaisquer. Então aqui na palavra cavalo, ela colocou palavras, letras diferenciadas, né? Na palavra pato, ela também colocou várias, diversas letras que não têm relação com o som. E na palavra girafa, vamos supor uma criança que se chama José, uma criança chamada José. Então José é o repertório de letras que ela tem, ela não conhece muitas letras ainda, então ela ainda pode representar a escrita com as letras do nome dela. Na fase semi-alfabética, as crianças começam a compreender a natureza fonológica, elas conseguem compreender o princípio alfabético, ou seja, as relações entre letras e sons. E elas começam a grafar na escrita alguns sons que elas conseguem perceber na pronúncia das palavras. Então elas não conseguem perceber todos os sons, mas alguns elas conseguem perceber, e elas conseguem representar esses sons. Então, por exemplo, na palavra cavalo, olha aqui, a primeira letra é K, né? E aí ela colocou letras arbitrárias aqui, mas gente, se falar, tá, só a letra A, mas a gente tem tantas letras no alfabeto, será que isso foi uma coincidência? Ou será que ela realmente está começando a perceber as relações entre letras e sons e está grafando aqui, não é? Na palavra pato, então ela termina a palavra contô, né? A Mary diz que nessa fase, as sílabas que são mais fáceis de perceber, os sons que são mais fáceis de perceber, geralmente são os iniciais e os finais, tá? Então pode ser que ela represente a primeira letra, pode ser aqui que ela represente a última, ou então ela represente a primeira e a última, como por exemplo aqui na palavra girafa, né? Ela colocou o I aqui e colocou a letra A aqui. A próxima fase é a fase alfabética plena. Nessa fase, as crianças conseguem perceber as relações entre letras e sons e fonemas, e aí elas começam a representar todos os sons que elas ouvem foneticamente, sons que são foneticamente apropriados, mesmo que essas palavras estejam com a ortografia incorreta. Então, por exemplo, na escrita cavalo, é lógico, tem alguns erros aqui ainda, mas olha assim, ca, o c, é o som que a letra ca tem. Então muitas crianças representam a letra C dessa maneira. E o cavalo, na língua oral a gente fala lu, então ela vai acabar colocando a letra U aqui. Pato, a mesma coisa, girafa, o G, tem o G com I, tem som de G, né? De J, então as crianças acabam fazendo esse tipo de erros. A gente pode dizer que são erros que acontecem devido à fonética, e não porque a criança não entendeu ainda como funciona o sistema de escrita. E a última fase é a fase alfabética consolidada. Essa fase, ela vem porque a criança vai tendo muita experiência com a escrita. Ela vai escrevendo mais, ela passa a ler, ela passa a prestar atenção nas palavras que ela está lendo. E aí ela vai ter, ela vai começar a considerar as regras ortográficas na escrita dela, e não só a fonologia. Ela vai saber que o cavalo tem esse som K, mas a gente escreve com a letra C. E que a gente fala cavalo, mas na escrita a gente tem que representar a palavra corretamente. Então tem que ser um O aqui, a mesma coisa na palavra pato. E na palavra girafa também, ela vai perceber que girafa, G, tem som de J, mas a gente tem que escrever com G. Essa fase é uma fase que vai sendo desenvolvida durante, não só no primeiro ano de alfabetização, mas no decorrer de todo o ensino fundamental. E eu quero compartilhar com vocês agora uma experiência que eu tive enquanto professora. Eu ainda era uma professora adepta ao paradigma construtivista, eu não conhecia o paradigma fonológico. E aí eu tive uma criança, era um menino chamado Rodrigo, olha só. Esse menino me surpreendeu de diferentes maneiras. Ele prestava muita atenção em tudo, e logo no comecinho do ano, ele começou a escrever palavras, ele usava assim inúmeras letras para escrever. Então, por exemplo, para ele escrever cavalo, o que ele fazia? Ele punha o K, punha o O e ele punha um monte de letra no meio. Às vezes ele usava assim a linha inteira para escrever uma palavra, mas ele sempre representava a primeira e a última letra corretamente. A mesma coisa no pato, olha, ele colocava o P aqui e o O no final e aquele monte de letra. E todas as escritas dessa criança eram assim. E me confundia, porque eu não conseguia avaliar essa criança dentro da teoria de fases da Emília Ferreiro. Porque para a Emília Ferreiro, quando a criança coloca um monte de letra assim, ela não conhece ainda as regras do sistema de escrita, ela é pré-silábica, né? Ou seja, ela só representa a escrita com letras. E eu não conseguia entender como essa criança fazia esse tipo de coisa aqui que eu estou mostrando para vocês. E sempre me confundiu demais. De repente, esse menino, ele se tornou um silábico alfabético, né? Ele começava por K, A, V, L, O e em pouco tempo, mais um mês assim, ele estava escrevendo corretamente. Então, ele pulou a fase silábica da Emília Ferreiro. E isso também me confundiu demais, porque se vocês forem ler o livro da Emília Ferreiro, Psicogênese da Língua Escrita, vocês vão ver que ela diz que as crianças não pulam essas fases. As fases são seguidas. Então, me confundia demais. Eu não conseguia explicar esse tipo de situação. E assim como essas, eu tive outras no meu percurso enquanto professor. E hoje, conhecendo o modelo de fases da ERI, eu consigo explicar. Eu posso dizer que é uma criança semia-alfabética, que já está começando a representar em sua escrita alguns sons que ela reconhece na pronúncia das palavras. Então, quando você tem um modelo explicativo que não se aplica a todas as crianças, você tem que começar a duvidar daquele modelo. Porque quando você tem um modelo explicativo, ele tem que se aplicar a todos. E não acontece, por exemplo, no caso da Emília Ferreiro. E eu quero ressaltar esse slide aqui. Por quê? Uma crítica que é feita ao paradigma fonológico, ao método fônico, é das pessoas dizerem que é um método muito sistemático, que a criança não pensa, você só quer ensinar relações entre letras e fonemas, e a criança não vai refletir sobre a escrita. Gente, isso é mentira. Nós precisamos desmistificar essa história. Porque parte do apelo da teoria da Emília Ferreiro tem a ver com essa visão de criança que pensa sobre a escrita, que formula hipóteses, e testa os hipóteses, e é uma criança, e a gente tem que respeitar essa fase da criança. Mas, gente, o modelo de fases da ARI é perfeitamente compatível com essa visão. Ok? Porque a criança também é uma criança que pensa, é um ser ativo, que a partir do momento em que ela conhece as letras do alfabeto, em que ela começa a entender as relações entre letras e sons, ela começa a formular hipóteses sobre a escrita dela também, entendeu? Ou mesmo aprender o que o professor está falando. Olha, nossa, então se eu juntar o C com a professora, eu vou tecar... Sim, vai ter que a criança pensa para fazer isso. O que acontece é que ela tem o auxílio do professor muito mais intenso do que na teoria de Ferreiro, porque na teoria de Ferreiro o professor é um mediador. Ele põe a criança em contato com a escrita, dá para ela algumas pistas, mostra para ela, ensina para ela o alfabeto, mas é a criança que tem que descobrir como as regras do sistema de escrita funcionam. Já no modelo do paradigma fonológico, é lógico que a gente quer que as crianças pensem o tempo inteiro sobre a escrita, nós vamos dar para ela essas oportunidades. No entanto, nós também vamos ensinar a ela como o sistema de escrita funciona. Ela não precisa descobrir sozinha. E aí eu quero trazer essa frase para vocês para a gente fazer uma reflexão juntos. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes, do Isaac Newton. Gente, eu não estou em nenhum momento dizendo que a Emília Ferreiro não teve um papel fundamental na alfabetização no Brasil. Porque quando a teoria da Emília Ferreiro chegou ao Brasil, o que nós tínhamos? Nós não tínhamos nada. A gente tinha lá as professoras ensinando com o modelo silábico, só o bababibobu, bababibobu, e as crianças só tinham que reproduzir aquele modelo. Era mesmo um modelo de ensino pautado na memorização, não existia realmente muita reflexão. As crianças precisavam aprender todas as famílias silábicas, e aí elas só aprendiam a juntar as sílabas, então elas não precisavam refletir muito sobre como aprender a ler. Então, quando a teoria de Emília Ferreiro chega e traz, mostra a importância do papel da criança, como uma criança que pensa e é ativa, foi muito importante. Eu acho que nós tivemos um crescimento aí. Mas o mundo dá volta, gente, o mundo continuou, o conhecimento continua a ser expandido. E o que acontece? Novos pesquisadores chegam, e eles se apoiam, sim, sobre ombros de pesquisadores que foram maravilhosos e conseguem elaborar teorias que são mais coerentes, que fazem mais sentido. Ou seja, em nenhum momento eu estou desvalorizando o papel da Emília Ferreiro, eu só estou dizendo que nós precisamos superar essa fase, o Brasil precisa porque não está dando certo. Isso já aconteceu, eu vou mostrar para vocês, eu vou falar sobre isso em outros momentos aqui no meu curso, mas já aconteceu na França, já aconteceu nos Estados Unidos. Foram países que adotaram o método global e aprendizagem com textos e deixaram a criança refletir o tempo inteiro sobre como aprender a ler e escrever. e a alfabetização naqueles países foi por água abaixo. Foi de um desempenho que era maravilhoso para um desempenho péssimo. E esses países hoje erradicaram o método global, eles não deixam mais a criança aprender sozinha com textos. Eles todos trabalham com o paradigma fonológico. E o Brasil tem se afundado cada vez mais nessa teoria construtivista e não consegue superar a ideia de que outras teorias também consideram a criança como um ser ativo, um ser pensante. Nós precisamos avançar.